O restaurante Portela ganhou mais uma unidade. Já tem há mais de 20 anos em São Francisco do Sul e agora está em Joinville. Você que ainda não conhece, tem que conhecer este fabuloso restaurante que é especializado em frutos do mar. Gente, tem buffet e alacarte, tudo à sua disposição e é tudo uma delícia. Olha que buffet completo e delicioso. Caldeirada de frutos do mar, camarão ao molho sugo ou bechamel, croquete de camarão, moqueca, camarão à milanesa, pescada milanesa ou grelhada, camarão à grega, bolinho de bacalhau. Tudo isso e muito mais por apenas R$ 25,00 de segunda a sábado no buffet livre e aos domingos R$ 35,00. E ainda tem também alacarte com pratos deliciosos. O calchefe é o camarão imperial que você tem que provar. É tudo uma delícia. Pra você que é de Joinville ou região ou ainda está visitando a cidade, venha conhecer este restaurante Portela que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai se deliciar com este sabor que é inconfundível. Restaurante Portela, bem pertinho de você. O endereço está aqui na telinha e o telefone para mais informações também. Restaurante Portela espera por você. Restaurante Portela.